Aplausos 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 Enquanto? Prats, ali Enquanto? Prats, ali Atacno? Enquanto? Prats, ali Enquanto? 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 Prats, ali Enquanto? Prats, ali Aplausos Paz Ali Paz Ali Paz Ali Paz Ali Aplausos Vamos lá. Obrigado. 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 Engar. E... Ale. Engar. E... Ale. Engar. Engar. E... Ale. Ai, attac. Vai, pari. Engar. E... Ale. Ai, attac. Compositive. Ilanora. Engar. Vou! Vá, foi! Vamos! AAM! 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 Vá, foi! AAM! 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 Engar E Ale Ataque para ele Engar Frente Ale Ale Ataque Ataque Engar Ale Ale E Eu 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 Boa! Salud! Boa! 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 3 2 3 1 3 2 1 1 2 1 E... Allez! Regarde! E... Allez! Halt! J'ai pris l'attaque. Hangar! Regarde! Allez! Attaque de gauche directrice. Moi. Hangar! Regarde! Allez! Regarde! Regarde! Attaque pastiche! schwer'attaque directrice! molecard! Regarde! Pronto. Arigate. Refira,ateful. Refira. Ataquem contra-táquem. Você está em separação, não é hora de se... Ataquem contra-táquem. Engar. E... Ali. Salute. Men Sabor, 0060, please come for the draw. Obrigado. 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 Abre! 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 O que é isso? 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 O que é isso?